Oi pessoalinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu com você, você comigo, e eu quero começar o vídeo te fazendo uma pergunta. Vocês não gostaram de Renê e Adriano? Vocês não gostaram? Vocês simplesmente não deram moral? Vocês não acharam que ficaram legal? Alguma coisa assim? Tô fazendo essa pergunta e até prometo tentar não ficar um pouco exaltado nesse vídeo, porque tem algumas coisas que estão consumindo os meus pensamentos. Renê e Adriano não é ainda oficialmente uma dupla, porque eu acho que algumas coisas não estão acontecendo e que dependem muito da gente. Eu estou me incluindo nessa, até por isso eu faço o vídeo de hoje. O Renê e Adriano, eles fizeram esse projeto a curso de primeira, agora que eu até estive presente, muita gente até pega no meu pé que eu apareci demais nas cenas da gravação lá, porque eu pareço uma fãzinha cantando as músicas, todo empolgado, não sei o quê, porque é bom demais, porque eles cantam muito e as músicas são boas pra caramba. Repertório de Renê e Ronaldo, repertório de Adalberto Adriano, como é que você não gosta? E aí eu tô começando o vídeo desse jeito, porque eu até bati um papo com eles bem rápido, joguei aqui no YouTube também esse papo, que muita gente assistiu. E aí, pra dupla, continuar de repente, fazer alguns trabalhos e continuar produzindo conteúdo de bom gosto pra nós, precisa de muito apoio, ainda mais no mundo de hoje, nós sabemos disso. E aí eu tava dando uma olhada, essa semana, eles lançaram uma música nova, uma música diferente do trabalho do Acústio Primeira, né, que agora tem uma banda e tal, bem, uma produção muito, muito boa, muito acima, assim, vamos dizer, cantando muito bem, com uma música muito boa, é uma versão, é uma versão de uma música espanhol, chama Que Agonia, e, sinceramente, eu notei pouco apoio de gente que, eu vou tentar não ficar exaltado, de principalmente, gente que vem aqui reclamar daquelas coisas que, às vezes, eu já fico exaltado naquele tipo de assunto, que é, nada hoje mais é bom, nada mais presta, não tem música boa na atualidade, ninguém faz música boa, tá, o sertanejo morreu, o sertanejo morreu nos anos não sei o quê, adoram encher o saco, adoram falar mal de tudo que está aí, mas quando a gente tem coisa boa, quando a gente tem coisa de qualidade, dois cantores, dois puta cantores, gravando coisa boa, fazendo coisa boa, eu não vejo o movimento dessa galera revolts, porque o sertanejo acabou, eu só consumo o sertanejo até anos 90, esses caras são dos anos 90, esses caras estão trazendo coisas dos anos 90, esses caras estão cantando, René e Adriano, René e Adriano, estão trazendo coisas dos anos 90, cantando como nunca, os dois não perderam suas vozes, os dois não estão debilitados, os dois não estão, os dois estão numa excelente forma pra cantar, eu falei que eu ia tentar não me exaltar, cara, mas como é que faz, como é que eu falo isso aqui calmo, isso aqui que eu tô falando, sabe, então assim, e eu tô falando, algumas coisas servem até pra mim mesmo, por isso que eu tô fazendo um vídeo sobre René e Adriano aqui, porque eu sou um cara que tento filtrar, peneirar muitas coisas boas que temos aqui na atualidade, pra mostrar pra vocês, porque qual que é a função da porcaria do meu canal, se não é trazer coisa boa do sertanejo, se não é exaltar o sertanejo, e também, claro, apontar o dedo quando tiver coisa errada, porque eu faço isso mesmo, mas qual que é a intenção do meu canal, se não a mais bonita de todas, que é exaltar o que tem de bom no nosso sertanejo, René e Adriano temos, é algo que temos de bom na atualidade, é simplesmente isso, eu estive lá na gravação do Acústio de Primeira, e é empolgante ver os dois cantar, sabe, é empolgante ouvir aquelas vozes, aquelas vozes que tanto marcaram as nossas vidas, essa semana eu joguei um vídeo aqui, onde eu dei muito a entender que a nostalgia é uma coisa ruim, e de fato, dependendo da maneira que você vive uma nostalgia, ela é ruim mesmo, mas é muito gostoso quando você vivencia uma nostalgia em que ela tá linkada com outra coisa, como por exemplo, olha como é bom sentir aquela nostalgia de ouvir a voz do René e do Adriano, cantando coisas dos anos 90, sabendo que é em 2023, sabendo que eles estão aí em plena atividade, trazendo coisa boa pra gente, aí você une a nostalgia a uma coisa real, a uma coisa palpável, e aí ela sim se torna positiva, agora aquela nostalgia que é só assim, ai, era bom antes, ai, só era bom antes, ai, antigamente, ai, na minha época, ai, não sei o que, ai, porque, ai, hoje em dia não se faz mais música, isso é péssimo, isso não é nem mais ou menos, isso é péssimo, é a mesma coisa de falar, poxa, você só traz problema pra mim, você nunca traz solução, eu tô trazendo uma solução, uma das, uma das, René e Adriano, então assim, eu fiz muita força aqui pra eu tentar não me exaltar, e pra dizer que, cara, cara, vamos, vamos contemplar, coisa boa, vamos contemplar o René e Adriano, principalmente nessa música nova, vamos dar essa força? Eu tô te convidando, eu não tô te intimando, eu não tô te jogando nada na cara, eu tô te convidando, vamos, por exemplo, na música nova deles, que chama Que Agonia, Que Agonia, que tá no YouTube, tá no canal do Acústio de Primeira, vamos lá, deixar um comentário, sei lá que comentário, vai ouvir a música, deixa sua opinião sobre a música, não tem o que comentar? Coloca lá, vim pelo Dudu, ou vim pra somar com o trabalho de René e Adriano, tá, mano, não quer falar, não precisa falar, mano, não tem obrigação nenhuma, vamos lá contemplar, vamos lá melhorar esse engajamento, porque é inconcebível que artistas do nível de René e Adriano, que o pessoal tanto clama por coisa de qualidade, tenham um vídeo daquele, num clipe muito bem feito, bem produzido, uma música muito bem cantada, não tenha 50, 100 mil acessos, você tá entendendo o que eu tô falando? Você tá entendendo o porquê um pouco da exaltação? São coisas inconcebíveis, ah Dudu, mas é porque eles não têm um apelo midiático, é porque eles não estão numa panelinha de sertaneja, porque eles não têm o apoio de um gigante, é isso, quando é que você vai entender que o poder tá na mão de cada um de nós? Não adianta a gente só apontar e falar que tem coisa ruim e não buscar coisa boa e não apoiar, eu tô te pedindo de coração aberto, vamos, vamos lá, eu fui lá, eu fui lá e eu tô ouvindo já tem uns dias já a música deles, vem aqui no vídeo do YouTube, que agonia, Renê Adriano, deixa um comentário, deixa seu apoio, ouve a música, ouve no Spotify a música, para de ficar ouvindo no Spotify só aquilo que você quer criticar, para de deixar aquela playlist no automático que toca coisa que você não quer ouvir, dá play no Renê Adriano, segue no Instagram os caras, dá esse apoio, segue o trabalho dos caras, pra gente ver cada vez mais coisa boa, porque eles estão fazendo coisa boa, muita gente reclama que falta mais modão e tem muito modinha, mas sabe de uma coisa? Eu vou até terminar o vídeo com isso, quando os modinha solta as modinha desses que vocês vivem desprezando, muita gente vive desprezando, quem acompanha os modinha vai lá e engaja, e aí faz a coisa aparecer, e aí você não sabe como é que aquilo acontece, mas quem consome a modinha que você não gosta, engaja, comenta, dá like, compartilha, manda pras pessoas, quando é a galera do chamado modão, aí o pessoal, ah é, tem uma música nova aí, ah é, é, é boa, é boa, Renê Adriano, né, parece gravar uma música aí, poxa gente, poxa gente, vamos nessa comigo? Eu tô te convidando, vamos tentar fazer a nossa parte? Obrigado por me ouvirem pelo menos, eu tô com o Renê Adriano, assim como várias pessoas que são muito boas e merecem destaque no sertanejo, mas eu tô com o Renê Adriano porque eu penso em coisa boa e eu quero coisa boa pro nosso sertanejo.